Olá meninas, tudo bem? Então, eu vim aqui conversar um pouquinho hoje com vocês, porque a produção aqui na ateliê não tá muito evoluída hoje, porque hoje eu fiz o teste do DETRAN, né, o teste psicotécnico da renovação da habilitação e exame de vista. Então, eu cheguei tarde, cheguei depois do almoço, cheguei, almocei, fiquei lá embaixo, acabei descansando, porque ontem eu dormi muito tarde, produzindo, e hoje eu acordei muito cedo, por causa do teste de manhã. Então, quase não, quase não, na verdade até agora eu não produzi nada aqui não, eu tirei algumas fotos, porque eu botei, ó, as caixinhas ali, que eu achei linda, 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 linda. Eu vou ver se eu faço um, vou ver não, né, vou filmar agora pra postar amanhã pra vocês, hoje eu só vou conversar mesmo, mas aqui já são 5 horas agora, então, meu celular tá descarregando, e são 5 horas, e acabou de dar 5 horas, então, o dia de hoje foi bem corrido aqui, eu tava me sentindo, é, com dor aqui assim, ó, nesse lado de cá, e eu dormi pouco, então, a noite, então, eu tô cansada. Tô cansada agora não, né, eu fiquei cansada, então, hoje eu não, não tive muita produção. Eu vou ver se eu consigo fazer as borboletas hoje, porque tem comendo da Shopee, e se eu conseguir, eu vou descer agora pra lanchar, mas se eu conseguir, vai parar o vídeo, deixa eu continuar. Então, eu acho que eu vou descer pra lanchar agora, e vou fazer as borboletas, ali atrás, ó, só um pouquinho, bem rápido, eu vou fazer o vídeo só mostrando, é, os personalizados de, lembra assim, é, né, personalizada de Páscoa, que já produzi, óbvio que ainda tem as caixas de ovo, de colher, tem algumas coisas maiores, mas as lembrancinhas mesmo já foram produzidas, então, eu vou, depois que eu estiver produzindo as outras caixas também, eu mostro, porque eu gosto sempre de, pelo menos, fazer um de cada, todo ano. Então, eu vou fazer o vídeo depois disso, e vou ver se eu consigo ainda, pra o dia não ser perdido, fazer a produção da Shopee aqui, pra amanhã enviar pro, no Corrinho. Então, é isso, daqui a pouquinho eu volto aqui, pra mostrar pra vocês, é, se eu vou continuar essa produção ou não. Olá, pessoal, então, a gente vai fazer as borboletas, eu vou vir aqui, e eu anotei as cores, que é pra, pra gente, tá pegando as borboletas, então, vai ter o azul, azul, aí, a borboleta eu faço no azul e no subtom do azul, que é um azul, um azul médio com azul claro. Tem o rosa, tem o rosa, aqui, laranja, tem não, tem lilás, lilás mais forte, e ele mais fraquinho. Na verdade, eu acho que eu vou ver esse lilás aqui, em vez desse aqui, que esse aqui é mais, não tô mais pro rosado, isso aqui, eu acho que vai combinar mais, é, rosa, o rosa forte, esse rosa médio, porque tem os tons claros também, que vai sair, e, caiu aqui, o rosa bebê. Aí, o amarelo, esse aqui pediu o amarelo, mas o amarelo clarinho. Mas eu boto um desse, o forte, com esse amarelo clarinho aqui. Aí, foi o azul, o rosa, o amarelo, o roxo, lilás, e essa daqui, então, eu vou levar aqui pra mesa, ela, essas cores aqui, pra gente começar a cortar. Então, eu já separei aqui, a quantidade de cada cor, porque são só dois pedidos que tem ali no site, já pagos. Então, tem a Tocletica que tá escolhendo o pedido, então, por enquanto, só tem, quem mandou mensagem pra gente, né? Por enquanto, ali no site, ó, só tem dois pedidos pagos. E cada pedido são dez borboletas, então, já separei as cores aqui, uma delas não vai, esse rosa vai esse, vai ficar esses dois, e a outra vai esse, com esse. Então, separei a quantidade de cada um aqui, ó, bastante folhinha, pra eu não me perder na hora que a gente for montar. Olha aqui, olha aí, olha a quantidade de folha, bastante folha que a gente vai cortar agora. Então, a gente vai cortar tudinho agora aqui, pro site ali da Shopping, pro pedido do site da Shopping. Então, vamos lá montar, transformar essas simples folhas aqui, maravilhosas, olha só, muito boa, na... Nas nossas borboletas, eu vou vir mostrando aqui pra você, pra vocês, tá? Obrigado. Oi, eu vim só aqui, no meio do vídeo, rapidinho, tomo no dia seguinte, mas eu vim no meio do vídeo, dizer que o projeto das borboletas ainda tá aqui, eu tô produzindo, vou fazer, vou dar continuidade no próximo vídeo, porque meu cunhado e minha cunhada e meu sobrinho chegaram aqui em casa, então, a gente aproveitou pra quê? Pra fazer um bolinho pra ele, então, eu parei tudinho aqui pra fazer esse bolinho e dar atenção lá, a gente foi, juntou, comeu, bateu parabéns. Então, essa outra parte do vídeo é só pra explicar o que que aconteceu, que parou todos os trabalhos que a gente tava fazendo aqui. Então, as borboletas vão continuar no próximo vídeo e continue aí vendo o vídeo curtinho do bolinho que a gente fez. Aqui em casa, com a festa do cunhado, que foi um cunhado, é um espelho, fala pra mim. Cadê as crianças? Tá aqui, que se escondeu. Uma criança de fio rosa, outra criança, outra criança também de trancinha, os cabelos de sereia, cunhada, mãe, e a nossa festinha. Parabéns, bebê, os balãozinhos lá atrás, finge que é surpresa. Parabéns, bebê, os balãozinhos. Muitas felicidades Muitos anos Esse é o maravão Parabéns pra você Minha saudade Muitas felicidades Muitos anos Bem-vindas Que Deus lhe dê Muita saúde E os olhos Que os anjos digam amém Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Que Deus lhe dê Muita saúde e paz E os anjos digam amém Parabéns pra você Parabéns pra você Pelo seu aniversário Já foi abençoado Porque o Senhor já derramou O seu amor O Espírito já foi abençoado Porque o Senhor já derramou O seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele O seu amor Derrama, Senhor Derrama, Senhor Derrama sobre ele O seu amor Parabéns pra você Derrama, Senhor Ele, Ele, Ele pł Ele, Eu... Meu Deus É isso! Vamos lá! Woohoo!